Qual benefícios a água tratada que oferece para as vacas pode influenciar na qualidade do leite? Nossa, mas é só benefício. Hoje, a gente tem uma questão, infelizmente, a maioria das águas, mesmo água de menina, de nascente, a gente tem águas que estão já na nascente contaminadas. Então, quando eu tenho uma concentração microbiológica muito alta de determinados patógenos, como eu disse, o animal vai ingerir água, vai para a corrente sanguínea do animal, da corrente sanguínea é um filtrado, vai para o leite, consequentemente, depois vai para o queijo. E a análise que a gente faz da microbiota, mesmo as que são exigidas, são de bactérias básicas. Então, tem várias que a gente não faz na rotina de análise. Então, para não ter risco, ainda que seja uma água de nascente ou uma água de mina, o ideal é tratar a água. Infelizmente, os tratamentos que a gente tem, tratamentos mais eficientes são muito caros, então, o método mais fácil de aplicar, de tratamento da água no Brasil, é a cloração mesmo. E o nível de cloro que fica na água é muito pouco, não corre risco de impactar o sorofermento, o pingo, tá? Só para vocês terem uma ideia, a concentração de cloro que tem em uma água tratada é de 0,2 a 2 ppn's. Numa solução clorada, é de 200, ou seja, mil vezes maior. Então, não quer dizer que o tratamento da água eu estou fazendo uma solução clorada. É uma quantidade suficiente para matar os patógenos que, por ventura, possam estar na água ali. Inclusive, só para reforçar, já que a Renata falou da água, da questão da qualidade, que é uma das práticas, dentro das boas práticas agropecuárias, que é oferecer aos animais água potável, uma água que a gente possa beber também. A água tem que ser de qualidade em todos os momentos, dentro da vaquejaria, na hora de higienizar as mãos para ordenhar as vacas, para ofertar para as vacas também. Então, essa questão da água é muito importante que o produtor tenha essa consciência de que ela tem que ser uma água potável, uma água de qualidade. É claro, sim, né? Eu estou falando aqui de água tratada, é claro que a gente sabe que tem vários pontos que não vai ser possível de tratar. Mas se tiver um nível de contaminação grande, não pode oferecer. E qual que é o conceito hoje, pelo Ministério da Saúde, de água potável, né? É água que é tratada. Então, a potabilidade da água, a não ser que você mensure diariamente para saber se ele não tem contaminante, o meio mais seguro é clorar, e fazer captação, e direcionar depois para os bebeduros, né? É o ideal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.